Além de certo nível social, certo nível de opulência, as pessoas podem ser menos encantadoras quanto você imagina e suas conversas menos interessantes. O cheiro da ganância pode ser podre. O snob pode não saber o quanto de poder você pode ter, ser independente e produtivo intelectualmente ou poder se dar o luxo de praticar artes culturais ou manuais. A gente estava falando no vídeo passado sobre se sentir. O arquétipo é se sentir, ou seja, você vai trabalhar a programação e a mudança da sua própria ressonância. Não é a ressonância harmônica ainda. A harmônica é um evento externo para o interno. Aqui a ressonância interior é do interno para o externo. E começa com o trabalho de mudança, de você se sentir. Como assim, Carlos, se sentir? Eu dei o exemplo do leão, ele se sente forte, ele se sente o rei da floresta. Nem quer dizer que ele seja realmente. Há animais com muito mais faro do que o leão, mais velocidade que o leão, em tamanho e força, mais do que o leão. Mas ele se sente. E aí ele consegue o respeito do elefante, de todos os outros, até mesmo pela força bruta, mas ele se sente. Então, quando a gente trabalha aqui, como eu falei no começo do vídeo, às vezes a pessoa pensa em ser rica, querer ganhar dinheiro, ter poder. Isso é interessante. Mas por quê? Não para estar com os arquétipos ruins, com as pessoas que têm dinheiro e que têm uma situação emocional, psicológica horrível. Ou que não sabe lidar bem com o poder, com o dinheiro. Em que esnoba as pessoas que estão em volta. Que se desfaz de pessoas. Se acha a pessoa... Porque tem uma diferença muito grande entre se achar e se sentir. Geralmente uma pessoa que se sente, ela se distancia porque ela se sente algo realmente superior. E ela chega ao ponto de não falar com outras pessoas porque ela realmente se sente superior aos demais. Ela se acha superior, vamos dizer assim. Agora a pessoa que se sente, ela traz toda a potencialidade daquele arquétipo que ela se sente. Ela se sente com força e poder. Isso lhe dá uma tranquilidade. Porque ela sente muito menos medo. Como eu falava num vídeo aqui, existe um triângulo. E esse triângulo é baseado em amor, medo, que a gente comentava. E a outra parte a gente vai falar agora de pouco aqui, que é o poder pessoal. Esse sentir. A que a gente chama de coragem, vamos dizer assim. É isso. Então é amor, medo e coragem. Esse triângulo. A vida se baseia em momentos durante o dia. Ou se constrói a vida inteira baseada nesses três elementos. Por que eu falo isso? Porque o se sentir, para a pessoa que vive mais amor, é uma coisa. O se sentir, para aquela pessoa que vive mais o medo, é outra coisa. Ou se sentir, para quem vive a coragem, é outra coisa. Então, a pessoa pode dizer assim. Ah, eu sou, quero me sentir o arquétipo do tigre. Quero me sentir um tigre forte. Saber que ninguém pode me destruir, me enfrentar. Porque eu tenho uma agressividade forte. Quando a minha fome ataca, quando alguém quer me atingir, eu posso me sentir. Porém, quando eu me sinto amor, eu uso essa força, essa agressividade, tudo isso, em prol da unificação, do projeto, de agregar valores, de proteção da família. Eu uso toda essa força. Agora, quando eu vivo o medo, eu faço a expansão da sombra deste arquétipo. Eu sinto mais a parte negativa dele. Porque eu já sou o medo. Então, quando a pessoa escreve aqui nos comentários. Ah, eu usei tal arquétipo e me senti assim. Você sabe que nesse triângulo, a pessoa está vivenciando fases diferentes da vida. E tem aquela pessoa que tem a coragem. Então, com a força do tigre, com aquela potência, ele pode fazer bravuras, atos de bravura. Seja no trabalho, seja no trânsito. É aquela pessoa que alguém bate o carro, o carro começa a pegar fogo, por exemplo. E alguém está preso lá tentando soltar o cinto. Essa pessoa que está vivenciando o tigre no modo coragem, ela será a primeira a ir. A primeira a não pensar, abrir a porta, as chamas estarão quase incendiando o carro todo. E ela estará lá, forçando, salvando a vida daquela pessoa. Usando as unhas e os dentes, a garra, toda a força que ele tem para tirar aquela pessoa de lá. Até se queimando, vamos dizer assim. Ela está no modo da coragem. Já quem estaria no modo tigre do medo, iria fazer o que diante de um carro pegando fogo? Ia falar assim, olha, aquele carro vai explodir, eu preciso de ação, energia, eu saio de perto rapidamente e fujo. Como qualquer felino foge do perigo. Não é que está certo ou que está errado. É o modo, entende? O modo que eu estou falando para você do triângulo. São reações diferentes. Então a pessoa pode dizer assim. Ah, Carlos, no vídeo passado você falou de se sentir. Mas eu tento me sentir, mas eu sinto que eu não consigo. Muito medo. Então você está às vezes no modo medo. Então qualquer arquétipo que você colocar, ele vai manifestar o lado sombra. E é natural daquele arquétipo. Qualquer arquétipo sente o seu lado sombra. Então aí você vai ter esse problema. Ou seja, você vai sentir o medo e vai reagir a esse medo. Então, a gente tem que analisar em que momento a gente utiliza esse arquétipo para a gente se sentir realmente e na potencialidade correta que a gente precisa. Então isso é muito importante você entender esse triângulo. E colocar esse sentir que ele tem diferença do se achar. Porque uma coisa é a pessoa que se acha. Aí eu me acho um tigre. Porque ele vê a imagem e ele coleta da imagem aquela força. E aí ele fala assim, olha, eu vou me sentir. Aí o carro pega fogo, ele não salva ninguém. Aí o carro pega fogo, ele também não foge de um momento de explosão. Não tem uma ação, uma reação. Mas também na hora do momento de amar, ele só ama a si mesmo. Ele é egoísta. Então há pessoas que pensam dessa forma. Se achar é o falso personagem que a gente fala. Então não é você. É aquele personagem que o ego cria. Então eu vou ser arrogante porque eu me acho mais do que realmente eu sou. Na verdade eu sou frágil. Qualquer coisa que acontecer comigo, eu não aguento. Qualquer coisa que acontecer comigo, eu estouro. Qualquer coisa que acontecer comigo, eu me desabo a chorar. Então essas pessoas estão no se achar. Elas se acham. Elas não se sentem. Trabalhar o se sentir é um processo que demanda um bom tempo. Mas funciona. Trabalhar. Por isso que eu falo, quatro bons arquétipos na sua vida seria importante. E a cada época do ano trabalhar esse esforço. Porque época a época você vai cada vez incorporando mais força. E isso vai incorporar essa força. Vai fazer com que você sinta realmente a força em você. E se sentir é extrair a pouca força que ainda você tem. E você extrai aquela pequena força e faz ela entrar e ficar na tona. Então, opa, eu estou fazendo a força acontecer. Não se achar é imaginar tão somente. Se sentir é pegar, às vezes, o limite de força que você tem e usar. Amanhã você vai acordar um pouco mais forte. Se aguentar porrada também. Se aguentar momentos de engolir sapo, paciência. Hoje você chegou no nível. Amanhã você está mais casca grossa. Você está mais preparado. Então não é qualquer coisinha que vai te atingir. Não é qualquer pessoa que vai te afetar. Entende? Então, a gente tem que entender esse lance do se achar. Do se sentir. Para poder utilizar os arquétipos. Eu espero que esse assunto tenha tocado você. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Deixe uma sugestão aqui de vídeo. Para a gente trabalhar junto aqui as ideias. E eu espero que você tenha compreendido tudo isso. Serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você.